Ele usa a obediência para impactar a história da humanidade, a história das vidas das pessoas, a salvação dos indivíduos, Ele usa a nossa obediência para realizar os seus planos salvíficos ao longo da história. Ontem, durante o mutirão, eu dei uma tarefa para o pastor Nicolas e para o Ronan, e a tarefa era a seguinte, eles deveriam sair pela igreja e descobrir se existiam lâmpadas queimadas. E eu achei que eles iam encontrar umas duas ou três lâmpadas queimadas, e eles voltaram dizendo, pastor Marcos, nós encontramos 41 lâmpadas queimadas na igreja, 41 lâmpadas queimadas na igreja. E eles foram embora, foram para uma loja, comprar 41 lâmpadas queimadas na nossa igreja. E eu fiquei pensando, cada membro aqui é uma lâmpada, cada membro desta igreja é uma lâmpada. E eu fiquei pensando, será que nós temos lâmpadas queimadas aqui? Será que nós temos aqui, lâmpadas que não estão brilhando? Será que nós temos aqui em nossa igreja, membros que estão participando dos rituais? Que estão rogando Senhor, Senhor, nos cânticos, nas orações? Será que nós temos aqui membros que estão somente ouvindo? Só isso? Será que nós temos aqui lâmpadas que estão apagadas? Que não mostram o brilho da obediência em suas vidas? Será que temos? Não sei. Eu não posso pedir para o pastor Nicolas e o Ronan procurar essas lâmpadas. Não posso. Eu não posso pedir para que o pastor Nicolas e o Ronan substituam essas lâmpadas. Eu não posso fazer isso. Mas as lâmpadas que estão aqui me escutando sabem. E se você é uma lâmpada, uma das 41 lâmpadas que estão apagadas aqui na igreja, é momento de você despertar. Dizer ao Senhor, Senhor, eu sou uma lâmpada apagada. Eu sou. Na igreja Batista Redenção, eu sou uma lâmpada apagada. Eu ouço e não obedeço. Eu participo das cerimônias e não obedeço. Eu clamo, Senhor, Senhor, e não obedeço. Eu sou uma lâmpada apagada. E por ser uma lâmpada apagada, meu coração está cheio de medo. Porque as suas promessas não são confirmadas dentro de mim. O seu Espírito não testifica junto ao meu Espírito que eu sou o seu servo, que eu sou o seu filho, que eu sou o seu herdeiro. Não tem acontecido isso comigo. Eu ando com medo. Eu ando na dúvida. Eu ando inseguro, porque eu sou uma lâmpada apagada. Eu quero pedir que o Senhor acenda em mim o coração de Isaac. Que obedeceu até mesmo na fome. Que obedeceu ao Senhor mesmo nas situações mais difíceis. Ele obedeceu. Eu quero que o Senhor acenda em mim a disposição de Isaac. Eu me arrependo por ser uma lâmpada apagada. Eu rogo ao Senhor pedindo perdão e misericórdia. E daqui para frente eu vou trabalhar para ser uma lâmpada acesa. Obediente ao Senhor. Ajustando a minha vida, aquilo que o Senhor quer como crente que sou. Essa deve ser a nossa postura. Depois de conhecermos os versículos 1 a 6 de Gênesis 26.